E vamos conferir agora no programa Mistura Fina a exposição brasileira do cavalo Manga Larga Machador que aconteceu no Parque da Gabileira em Belo Horizonte e o Mistura Fina esteve lá. Ninguém sabe ao certo quando começou a relação entre cavalos e homens. Os relatos são antiquíssimos, há mais de 5 mil anos na Ásia. Gengis Khan, Átila, muitos foram os guerreiros Alexandre o Grande que tiveram no cavalo um grande aliado. Dizem inclusive que Alexandre o Grande fez questão de ser enterrado junto com o seu cavalo predileto. O fato é que hoje o mercado de cavalos é multimilionário, movimenta milhões pelo mundo inteiro. E para conhecer um pouco mais sobre essa ligação estreita entre cavalos e homens é que nós estamos aqui em Belo Horizonte na 32ª edição da Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Machador. Muito bem, nós estamos aqui agora com o Rafael Moreira, ele que também é criador especialista na raça Mangalaga. Rafael, nós temos aqui um belíssimo exemplar. O que caracteriza bem a raça Mangalaga? Na hora de dizer, eu sou um leigo, não conheço nada de cavalo. Você fala assim, olha, esse é um belo Mangalaga. Por quê? O Mangalaga Machador, a característica principal dele é a expressão racial, né? Você vê essa cabeça bonita, um animal de bom corte e em especial rusticidade, docilidade. É um cavalo para a criança montar, é um cavalo para a família montar, é um cavalo muito dócil, muito manso. Inclusive me chamou a atenção que nós estamos vendo todos esses animais aqui enfileirados no meio de pessoas, no meio de outros animais e tal e eles se mantêm absolutamente tranquilos. É, isso é a nossa principal característica, né? A gente tem raças de cavalo aí que não são tão dóceis quanto as nossas. Esse cavalo aqui atrás da gente é um granhão reprodutor, a gente está com água parada aqui a um metro dele e ele não está nem aí. Esse é o tipo de cavalo que a gente quer, porque a gente faz cavalo para a família. É interessante, Rafael, porque a gente percebe que, assim, às vezes as cifras alcançadas em negociações de cavalos Mangalaga são altíssimas. Um cavalo desse, por exemplo, você tem uma estimativa de quanto poderia valer um cavalo desse? Esse aqui, o valor dele é sentimental para o dono, né? E esse é um daqueles que não tem preço. Mas a raça tem animais para todos os bolsos. A gente tem animais aí de excelente qualidade para lazer a partir de 5 mil reais. Rafael, me diga uma coisa, vamos falar especificamente sobre o Mangalá. Em termos de características físicas, mostra para a gente aqui o que mais chama a atenção nesse animal, por exemplo. Nesse animal, o porte, você vê que é um animal de grande porte, mas o Mangalá mochador, a representatividade dele está na cabeça. É a cabeça seca, frente reta, olhos grandes, orelhas bem plantadas. Aí você vê a grande diferença de expressão racial do nosso cavalo para os outros. Porque, para eu falar de tronco, do resto do cavalo, eles são muito parecidos entre todas as outras raças. A nossa cabeça é a parte mais expressiva do nosso cavalo. Interessante também, Rafael, é que a gente percebe que o Mangalá vem ganhando muito espaço também entre as mulheres, né? Vem, vem. Hoje em dia, eu sou o diretor do Núcleo da Grande Belo Horizonte, dos criadores do marchador. E a gente tem feito cavalgadas só de mulheres, com participação de cerca de 80, 90 mulheres. Apenas mulheres montando. A quantidade de criadoras na raça aumentou muito. Hoje, o nosso atual, entre a gama de criadores que a gente tem, mais de 1.500 animais no parque, o nosso melhor expositor hoje é uma mulher, a dona Marilena Casani, do estado do Rio de Janeiro. A mulher está dominando a raça aí. Ela está vindo, botando ordem no assunto. Muito obrigado, uma boa exposição para você. E a gente continua por aqui, pela 32ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalá, Marchador. Nesse universo do Cavalo Mangalá, uma das grandes referências é Marcelo Batista. Ele quer dar agro, Maripá. Uma pessoa que conhece profundamente e que é dono desses belíssimos animais que nós mostramos aqui. Marcelo, de onde que veio essa coisa de você gostar tanto do Mangalá? Então, eu acho que uma grande maioria, ela às vezes ao nascer nem sabe que ela tem o contato com o mato, com a coisa boa da vida. Mas com o tempo ela vai se aproximando, principalmente as pessoas que tiveram oportunidade de morar na área rural. Ela vai se aproximando e vai se encantando com esse mundo, que de fato é o grande atrativo. É você cheirar o ar bom, o ar puro, a árvore, a visão de uma montanha maravilhosa. E nada melhor do que no lombo dos nossos cavalos. Com que idade você viu o primeiro Mangalá na sua freia? Bom, eu tive a felicidade de ganhar um animal aos 7 anos, de uma pessoa que falou para mim, olha, você pode me pagar quando você se formar, entendeu? E esse cavalo foi o primeiro cavalo que eu tive na minha vida e ele falou, só tem um detalhe, você não vai poder montar com a rei porque ele não gosta, ele é de circo e ele não gosta, entendeu? E isso é um fato mesmo? Isso é um fato e eu aprendi que o cavalo tem que ser muito bem tratado para que ele também goste de você, né? Então eu prego muito a todo mundo que a gente deva tratar o cavalo com o maior carinho possível, sem bater, sem absurdo nenhum, sem artifício nenhum. Eu acho que o cavalo tem que integrar a natureza com uma vontade louca de fazer o que gosta de fazer. Assim como um cachorro caçador que adora caçar, o cavalo também adora cavalgar, né? Ele está nele, né? E eu fico muito feliz de ver essa relação com os meus cavalos porque eles amam cavalgar, tem muito boa cabeça para isso. Marcelo, nós temos visto aí que o cavalo manga larga tem ganhado mercado fora do Brasil, você inclusive é uma das pessoas que iniciou esse movimento de levar os animais para a Europa. Como é que tem sido a aceitação fora do Brasil? Olha bem, eu tive a oportunidade de ver, até não acreditava muito que a gente pudesse fazer um grande trabalho, né? Porque existem cavalos e muitos cavalos na Europa. Mas o nosso cavalo, assim como nós sabemos, ele tem um diferencial fantástico que é a macieza dele ao andar e a beleza que ele transmite da... vamos dizer assim, como... Elegância, né? Não só a elegância, mas ele é um cavalo muito calmo para as pessoas cavalgarem, né? Então, ele é um cavalo que criou um atrativo diferente. Quando as pessoas olham e montam, falam, olha, ele tem uma diferença. Ele é diferente daqueles cavalos que trotam. É uma limusine. É, ele é uma limusine, né? E eu tive a oportunidade, já estamos com um projeto lá chamado Vitrine do Manga Larga Marchador, da qual a Astrid está até aqui, é uma alemã com o Dieter, que eles tomam conta desse projeto. Desse projeto foram cinco cavalos de manga larga marchador, dos quais dois são meus. E eu peguei esses dois e fiz algumas coisas com eles, a mais do que era o projeto. O projeto é para mostrar exposições. Eu os peguei e fui fazer a cavalgada com eles. Eu agora fechei mil quilômetros deles, andando em alguns tempos diferentes, né? Então, eu fiz uma cavalgada para Santiago de Compostela, né? Eu fiz uma outra atravessando os Alpes, saindo da Alemanha, passando no Tirol e indo posar na Itália. E os cavalos aguentaram bem? Uma maravilha. E isso é que eu penso, eram dois garanhões, são dois garanhões. A idade deles é muito nova para isso, né? São cavalos de quatro anos, cinco anos. Atravessaram neve, tiveram bastante dificuldade pelo caminho, não só pelo fato de ter o piso estranho, né? Várias coisas aconteceram e o nosso cavalo foi extremamente tranquilo com relação a isso, né? Aí fiz, além desse passeio, eu fiz o Vale do Luar, que foi pleno prazer, né? A gente pôde apreciar os grandes castelos, boas comidas, né? Bons vinhos. E agora, por último, eu gostei tanto dos vinhos que voltei à França. É um bom motivo. É um bom motivo. Nós fizemos uma cavalgada no Vale do Dordogne, que é um rio maravilhoso. Ao lado de Bordogne, ou seja, eu estava na capital do vinho, né? E não posso nem te dizer o prazer que foi montar meus Mangalaga Machador e ainda desfrutar de um bom vinho, que aqui no Brasil seria muito caro tomar. Eu lá tive a oportunidade de tomar um preço bastante razoável. Marcelo, muito obrigado. Parabéns pelos seus animais, pelo seu trabalho e tal. E nós vamos continuar por aqui, pela 32ª Exposição Nacional do Mangalaga Machador. E nós vamos continuar por aqui.